A semana tem sido assim. Chuva, sol e mais chuva. É um tiro e bota roupas no varal. É o final da primavera com jeitinho de verão. Na contagem regressiva para a próxima estação do ano, houve uma virada no tempo. Chovendo, bom, a gente fica melhor para dormir. É melhor para dormir, é melhor para você passear, os agasalhos são mais chiques, com certeza, frio e chuva. É melhor, não fica aquele calorão agitado. Que o sol anda meio tímido nesses últimos dias, todo mundo percebeu. E com tanta chuva sendo registrada, situações corriqueiras ficaram ainda mais frequentes. Então a gente tem que ter um varal dentro de casa, tudo, e as roupas vão secando devagar. Mas vai levando. A chuva é bem-vinda. O verão inicia no dia 21 de dezembro, mas a chuva já vem batendo ponto todos os dias. Essa semana a previsão é de mais temporais em boa parte da região sudoeste de Goiás. A responsável por tanta água será uma zona de convergência do Atlântico Sul, que forma nuvens carregadas por pelo menos quatro dias. Ela se forma por causa da umidade que chega do oceano, encontra o calor da Amazônia e junto com outros dois sistemas, vem os temporais. E com isso nós teremos aí chuvas e chuvas bastante volumosas, com destaque para a região central, oeste, norte, nordeste e leste do estado de Goiás. Então é importante que a população esteja atenta. E na iminência de alguma tempestade, procure um local seguro até que essa tempestade possa passar e evitar também, já que para os próximos 15 dias, os nossos prognósticos demonstram, sim, chuvas bastante volumosas aqui no estado de Goiás, especialmente na parte centro-norte do estado de Goiás, chegando a 400 ou até 500 milímetros de chuva. E isso nos preocupa bastante. E isso é importante.